Osmar Júnior O jeito é saber, usar o brinquedo Eu não tenho dinheiro, mas o meu carro é lotado Tem mulheres querendo resultado Ah, ah, ah Elas reclamam do tamanho, mas gostam Ah, ah, ah Choram, reclamam, mas sempre voltam Ah, ah, ah Elas reclamam do tamanho, mas gostam Ah, ah, ah Choram, reclamam, mas sempre voltam O novo sucesso do carnaval Meus amigos do serviço Me colocaram um apelido Eles me chamam, é de 23 centímetros E eu não tô entendendo Essa comparação Me chamam de três pernas e cardão Não importa o tamanho, não importa o comprimento O jeito é saber, usar o brinquedo Eu não tenho dinheiro, mas o meu carro é lotado Tem mulheres querendo resultado Ah, ah, ah Elas reclamam do tamanho, mas gostam Ah, ah, ah Choram, reclamam, mas sempre voltam Ah, ah, ah Elas reclamam do tamanho, mas gostam Ah, ah, ah Choram, reclamam, mas sempre voltam Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah